Menos de 1% dos cargos mais altos das empresas são ocupados por negros. Em média, o trabalhador negro recebe salário 45% menor que um branco. Um jovem negro tem três vezes mais possibilidade de morrer antes de se tornar adulto. 70% dos brasileiros que perderam o emprego durante a pandemia são negros. Meus amigos e minhas amigas, esses são números duros que afetam vidas reais. Infelizmente, ainda existe, sim, racismo no Brasil. Na Semana da Consciência Negra, que marca a luta de zumbi dos Palmares, maior símbolo da resistência negra do Brasil, temos que reforçar o enfrentamento ao racismo. Nós, negros como eu e muitos de vocês, seguimos resistindo. Sigo lutando aqui no Senado contra o desmonte de políticas públicas de combate à desigualdade e ao racismo, criadas com tanto esforço nas últimas décadas. Vamos seguir lutando e resistindo até que todos possam ter oportunidades iguais. O Everton Senador, sempre com a gente.